Não quero pandemônio Eu quero é paz pra trabalhar, meu bobo Não quero o cruel, nem o duvidoso Presente sem futuro, nem passado já sem gosto Não quero o que só sabe enrolar Nem quero o que não sabe trabalhar Não quero ficar aqui parado Também não quero voltar pro passado Vou fundo, tudo, tudo que admiro Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Pelo Brasil que eu quero e admiro Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Vou fundo, tudo, tudo que admiro Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Pelo Brasil que eu quero e admiro Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Ciro! Obrigado.